E fala galera, projetinho de mini gabinete 100% concluído, ficou bem pequenininho mesmo, esse do meio aqui galera, não esse outro ali não, e nem aquele lá, esse aqui ó, mini gabinete, lembrando aí quem não assistiu os vídeos anteriores, a parte 1 e a parte 2, recomendo que assistam, se quiser fazer um desse, eu conhecer como foi feito, coloquei um cooler aqui, e aqui também tem outro galera, já vou abrir, já vou mostrar pra vocês, galera, eu tava preocupado, muito preocupado com aquecimento, só que, ó pra você ver ó, CPU, 62 graus, sempre fica nessa casa aí, 62 graus, eu jogando no máximo, no máximo, 65 graus, entendeu? Entendeu? Eu tava, tem só uns 10 minutinhos que eu abri esse Eurotrank Simulator aqui, entendeu? Placa de vídeo, 63 graus, a placa de vídeo galera, tem hora que chega a 68 graus, mas é normal, isso aí tá, tá dentro do aceitável. A placa mãe ficou desse lado aqui, a fonte ficou aqui, quando eu fiz esse projetinho galera, eu tava pensando em colocar uma placa desse tamanho aqui ó, só que, só que, aquela que eu coloquei lá, é bem maior que esta, bem maior mesmo, já vou mostrar pra vocês aí, mesmo assim, encaixou direitinho lá. Ó lá pra você ver ó. Coloquei um cooler aqui, ele tá ali atrás, e esse aqui, e não precisa mais que isso galera, esses dois aí já foi suficiente. Eu já tava me esquecendo aí galera, eu não recomendo esse mini gabinete, pra você montar um PC Gamer forte, tipo igual aquele meu ali ó, um PC Gamer mais potente, com uma 1050 ou 1060, o que vai encaixar uma 1050 ou 1060, tranquilo. Por causa do tamanho, vai encaixar certinho. Mas se você colocar uma placa de vídeo mais potente aqui, um processador bem mais potente, com certeza que vai aquecer muito. Então, eu recomendo esse gabinete aqui, esse mini gabinete, pra você montar um PC bem básico mesmo. Aqui você pode colocar uma 1030, é ideal, pra o tamanho do gabinete, é ideal. Uma 1030, ou um R7 aí, 350, ou uma GT 710, ou uma R5 230. Isso aqui é pra quem não tem muita exigência. Então é isso aí galera, se você quiser fazer um desse, assista a parte 1, a parte 2, e essa parte 3 aqui. Fiquem aí com o restante do vídeo. Falou, fui! E aí Amém. 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 Amém.